Bom, seja bem-vindo então a mais um vídeo da disciplina de novas tecnologias em desenvolvimento para o web. E nesse vídeo você vai descobrir o que é a linguagem DART. Então DART é uma linguagem que permite o desenvolvimento rápido de aplicações em qualquer plataforma. Inicialmente foi usado apenas pelo Google para criar aplicativos, mas o DART existe desde 2011 e não havia recebido nenhuma atenção fora do Google. Atualmente o DART é usado ativamente com o Flutter. O DART também pode ser usado para desenvolvimento para web, tá certo? Apesar de que as ferramentas para esse fim ainda estão muito no início ainda. Não tem nada que seja assim bom o suficiente para a gente realmente poder perder o nosso tempo para aprender a usar, ok? O DART compila o código fonte de maneira semelhante a outras linguagens de programação como JavaScript. O DART tem também a DART VM, uma máquina virtual própria dele. E ele tem também o próprio gerenciador de pacotes chamado Pub. Então essas seriam as informações assim mais básicas sobre a linguagem DART. É claro que durante esse vídeo a gente vai começar a ver alguns exemplos da linguagem DART em funcionamento também, tá bom? Mas são só alguns pontos assim para a gente iniciar a nossa conversa sobre o DART. E quais seriam os prós da linguagem DART? Primeiro tem o código aberto, tá? Isso aí permite então que as pessoas contribuam com o desenvolvimento da linguagem em si. Ele tem o Google apoiando por conta desse apoio. em ferramentas como o Google Cloud, você consegue usar o código que você escreveu em DART dentro desse ambiente, ok? O DART, né? E aí não tem uma fonte dessa informação, mas dizem que ele é até duas vezes vezes mais rápido a execução do código dele do que o JavaScript, tá? E por fim, como último ponto positivo, ele utiliza uma tipagem segura, uma tipagem forte e pode ser compilado com compiladores AOT e JIT. E como tudo nessa vida nós temos prós e contras, quais seriam os contras do DART? Bom, a primeira coisa é que a linguagem DART, ela é relativamente nova. Então, por enquanto, a gente não tem ainda muita gente que trabalha com essa linguagem. E em contrapartida também, não há muita procura por profissionais que utilizem essa linguagem. Então a gente tá pegando uma coisa coisa no começo ainda. Você não tem muita fonte de informação sobre DART na internet, ok? Por isso que os recursos ainda são limitados, lógico. Você tem muita coisa, mas se você comparar com JavaScript, Java, enfim, outras linguagens, PHP, outras linguagens que são mais difundidas, você tem pouca coisa de DART DART comparado a essas linguagens, ok? Mas há muita coisa disponível. Porém, quando comparado com outras linguagens, é pouco. Ok? Então esses seriam dois pontos contra a linguagem DART que a gente pode elencar. Mas como é que é a linguagem DART? Então agora a gente vai ver alguns exemplos do DART na prática. E os códigos que eu vou demonstrar aqui, sugiro que você também faça esses testes aí no computador, você vai poder digitá-los usando um ambiente web, totalmente online, que é o DartPad, que está disponível nesse endereço aí, tá certo? É o dartpad.dartlang.org